Olá, eu sou a Rosa Maria Liotto, eu sou empreendedora, eu sou de Brusque Santa Catarina, a minha empresa é a Rosa Maria Fitness e eu participei do treinamento Líder do Futuro. Eu achei incrível esse treinamento, o que me surpreendeu nele foi a dinâmica do curso online, eu achei incrível como a equipe conseguiu conduzir esse treinamento de uma forma que ele não deixou nada a desejar do presencial para mim, minha sensação hoje é como se eu tivesse interagido com essas pessoas de forma presencial, embora que não foi, mas foi muito bom, a gente conseguiu construir uma relação de confiança com o grupo, a dinâmica foi muito boa. O conteúdo foi incrível, eu saio daqui hoje com aquele, uau, que legal, eu adorei fazer esse treinamento e eu levo muitos ensinamentos dele para a minha vida profissional, para o meu trabalho e para a minha equipe. Agradeço de coração o crescimento.